Eu recebo aqui, no Partilhar, o Rodrigo, gente. O Rodrigo, ele é aluno de Direito da Favo, já no quinto período. E ele vem pra falar do casamento comunitário, que é mais uma ação comunitária voltada aí pra população que a Favo está realizando. Rodrigo, bom dia! E Rodrigo estava me explicando que o casamento comunitário precisou de mais tempo, justamente porque precisa de parceiros, precisa ser bem organizado, né, Rodrigo? Bom dia! Bom dia, Kézia. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar divulgando essa grande ação aqui, que está acontecendo na cidade de Vileno. Isso é muito bom pra gente, porque a gente precisa de abrangimento de um grande público nessa ação. O casamento comunitário, ele iniciou ali com uma ação dentro da faculdade, onde a gente tem da disciplina de Direito Civil, onde a coordenadora é a professora Vivian, e aí ela destinou esse trabalho pra gente, e a gente imaginou o quê? Vamos fazer uma coisa diferente, né, de outras ações, porque a cidade precisa de mais ações, mas vamos ali elaborar uma ação diferente. O casamento comunitário, ele já existiu, aqui já foi, acho que o último que teve foi em 2017, ali pelo cartório Facim, e aí a gente entrou em contato com ali a doutora Marcilene, que é do cartório Facim, e de imediato ela se disponibilizou, falou, não, vamos fazer sim. É uma ação muito boa, e aí em parceria ali com a FAVO, né, o Tribunal de Justiça, né, que o cartório, ele entra com a parte burocrática, documental, né, e a faculdade entrou ali com a doação do auditório, algumas outras coisas que seriam necessárias. E o Tribunal de Justiça é onde faz a realização do pagamento das custas, né, que tem todo um valor ali por trás disso, então o Tribunal vai arcar com esse pagamento das despesas dos casamentos que estiverem ali, das pessoas que se inscreverem. Ah, tá. E a gente quer abrangir assim, o último que teve foi 190 participantes, né, 190 casais. Então é isso que eu ia perguntar, até a quantidade de casais, quantos casais vão ter? O número maior possível que a gente conseguir abrangir, não tem limite, porque o auditório é grande, então a gente precisa encher aquele auditório de casais para realizar esse sonho ali, que muitas vezes está ali parado, né, às vezes tem a união estável e tudo mais, e é um casamento diferenciado, ele não é um casamento, vai ter decoração, a gente quer fazer uma coisa assim, possivelmente um bolo no final do evento, então uma coisa diferente para a população, vai ser bem bacana mesmo. Que legal, gente. E tem, assim, alguns critérios que esses casais precisam seguir para participar? Tem. Tem uma lista de documentos, assim, um pouquinho extensa, mas depende de cada situação de cada casal, né. A gente orienta, assim, que a pessoa que estiver interessada procurar ali o cartório Facim, que fica na Avenida Marechal, né, um dom aqui, e ao lado ali, perto do Cicred, né, e lá está se informando, porque tem que fazer um agendamento, né, para que seja mais tranquilo, para a pessoa não chegar lá e ficar esperando muito tempo, então eles fazem esse pré-agendamento, aí orienta dos documentos que precisam, né, para poder estar fazendo essa inscrição. Tá, e eu vi aqui que tem vários parceiros, né, olha só, gente, tem até cerimonial. A pessoa, a noiva, ela vai poder se vestir de branco, né, tem aquela coisa, maquiagem, cabelo. Como é que vai ser mesmo assim? Vai ter cara mesmo de casamento, decoração, aquela coisa toda? Vai sim, fica a critério dos casais, eles podem se vestir da forma que acharem necessário, que seria vestido de noiva, os noivos todos no terno, né, aquela coisa, não é obrigatório estar ali todo na beca, né, mas fica a critério dos participantes, então é um momento para eles, é uma noite especial, que vai ser realizada ali no dia 15 de julho, né, desse ano, e as inscrições para esse casamento comunitário, elas vão até o dia 3 de julho desse ano. Ah, tá, até o dia 3 de julho, aí eu tô aqui, ó, vendo aqui, ó, apoiadores, a Gazin, aí tem o estúdio, né, Fotocharme Oficial, que é ali do Richard, tem aqui a Elô Cerimonial, que é da Simone, Domênico, olha, a gente tem até o negócio de doce, não, é decoração? Isso, essa é a nossa, é a que vai entrar com a parte da decoração do ambiente. Arte, decor da Lu, que legal, gente, que chique, tá, mas vem cá, os casais vão poder convidar pessoas ou vai ter um limite, tipo assim, de convidados? É assim, eles precisam de ter duas testemunhas, ou seja, já são aí quatro participantes, com casal mais duas testemunhas que tem que estar no dia, né, ali, e pode levar, assim, sua família, não tem limite de público, né, pode ali levar seus parentes para poder apreciar esse momento especial da vida desses casais. Tá aí, gente, então, olha aí, ó, chegou a hora, né, de você oficializar, você já pode entrar em contato e fazer a sua inscrição até o dia 3 do mês que vem, né? Isso, até o dia 3 de julho, lá no Cartório Facim, qualquer informação que precisar, pode estar procurando o cartório, tirar algumas dúvidas de documento, de localização, a gente tá, o cartório tá lá pronto pra poder sanar as dúvidas dos participantes. Gente, é uma ação comunitária, então não paga, né? Isso, é totalmente gratuito, não paga nada, nem o valor. Exatamente, então aproveita aí e já faça a sua inscrição. E o casamento vai ser que dia mesmo? Dia 15 de julho. O que a gente pede é assim, que as pessoas comuniquem uma ou outra pra que tenha um público maior, né, pra chegar a informação até aquela pessoa que às vezes não tá sabendo da ação que tá acontecendo na cidade. A gente tem vários panfletos ali pra alguns comércios, né, que disponibilizou também e a gente vai ter participação, queremos a participação ali da Defensoria Pública, o Defensor no Dia, o doutor Andresson, a gente vai fazer esse convite pra ele pra representar o Tribunal de Justiça, né, também e o presidente da UAB, porque faz parte, né, da ação, da disciplina que é do direito civil, então a gente quer participar, a participação desse público também ali no nosso dia do evento. Você vai ter também uma cantora que é a Suelen, né, vai estar... A Suelen, a Suelen que gravou a música do Partilhar, muito querida. Então, ela vai estar lá pra gente pra poder fazer a abertura da entrada desses noivos no tapete vermelho. Então, gente, serão os casamentos, né, né, os casamentos, os casamentos, que legal, gente. Parabéns, tá, pelo projeto, parabéns aí pela ação social e eu acho que são coisas que vêm realmente pra beneficiar a população vilienense. Isso, muito obrigado. E assim, o evento, ele acontece com os apoiadores, né, desse evento. Então, assim, ele é totalmente gratuito pra nós alunos também, a gente não entrou com um centavo na ação, por mais que tenha ali decoração, tem bolo, tem foto e tudo mais, então a intenção é que seja 100% gratuito até pra nós organizadores, porque não é da turma dado direito. Cada um elaborou um trabalho, então o nosso grupo ficou com a ideia do casamento comunitário, que é muito bom. Muito bom, gente. Tá aí, então. Muito obrigada pela participação. Precisamos, estamos à disposição. Eu que agradeço pela oportunidade.